Finanças, sistema monetário não são bem assuntos que atraem os mais jovens, não é mesmo? É só que essas duas professoras dessas escolas de ensino fundamental no bairro Santa Cruz, em Linhares, conseguiram despertar o interesse dos alunos do quarto e do quinto ano por meio do projeto Aluno Nota 100. A melhora foi mais de 80% em relação ao envolvimento dos alunos nas atividades, o cumprimento das atividades para casa, que é onde a gente tinha mais dificuldade, que eles cumprissem as atividades que eram enviadas para fazer em casa. O objetivo do projeto é desenvolver por meio de atividades o uso consciente do dinheiro, só que o trabalho interdisciplinar foi além e conseguiu reduzir o déficit de atenção e participação dos alunos em sala de aula e nas tarefas de casa. A Andra vai ganhar R$ 5,00 pelo cumprimento da atividade que ela fez, parabéns. No quinto ano a gente tem que trabalhar o sistema monetário. A maior dificuldade hoje da nossa escola é os alunos estarem cumprindo a atividade em casa. Então por isso essa ideia desse projeto diferenciado, para trabalhar com dinheiro. O pontapé inicial do projeto foi dado no dia 14 de maio, e de lá para a Casa Idealizadora se enchem de orgulho dos resultados. Porque depois de tanta palestra, mostrando a história do dinheiro, então agora eles sabem adquirir esse dinheiro, e vão saber também gastar esse dinheiro no dia da ação social que vai ter na nossa escola. Tivemos uma ação em parceria com o SICOB, que foi uma palestra sobre poupar. E eles ganharam inclusive alguns cofrinhos para começar a poupar pelos seus sonhos, sonhos próximos e sonhos futuros também, né? Quem sabe? Aqui na mesa da professora nós temos moeda de 10 centavos, 50, 1 real, notas de 10 reais, 20 reais e até de 100 reais. Esse dinheiro é simbólico, e ele é dado aos alunos que cumprem com as atividades dentro das salas de aula e também com as atividades de casa, que é o caso desta aluna aqui. Williandra, você já arrecadou quantos? 57 reais. E até o dia da ação, que vai acontecer no dia 8 de julho, você pretende arrecadar mais quantos? Até 100 reais. E por que você quer arrecadar esse dinheiro? Porque o projeto é aluno nota 100, eu quero ser aluno nota 100. Os alunos estão empolgados com o projeto, para eles o aprendizado está sendo grande. A economizar o dinheiro. Antes a gente tinha mais dificuldade para poder fazer as atividades, agora a gente se esforça mais para ganhar o dinheiro. Eu faço mais atividades para ganhar dinheiro e quando fazer a festinha lá eu poder comprar as coisas. O projeto vai terminar no dia 8 de julho, quando acontece a ação social. A escola vai se transformar em um shopping e os alunos poderão comprar produtos com o dinheiro simbólico que eles juntaram. Alunos que hoje não tem um lápis para escrever, não tem um apontador, entre outras coisas, né? Eles vão poder estar comprando o que eles querem no dia. Como o que? Material escolar, material de higiene, roupas, tudo que a gente conseguir arrecadar para o dia dessa ação, que vai ser no dia 8 do 7. Esta economista elogiou a ideia e falou da importância da educação financeira ainda na infância. A educação financeira, ela te ajuda a ter planejamento, de ter um objetivo e conseguir aquele sonho tão esperado que você gostaria de ter. Porque à medida que você tem planejamento e organização dos seus recursos, você desfruta de uma vida melhor.